Estava aqui a pensar em mais um passageiro para experimentar o Supra e estava já aqui a chegar à minha casa e lembrei-me de convidar o rapaz que vocês ultimamente têm-me falado muito nele nos comentários que é o Pedro do Punto GT e vocês perguntam-me sempre pelo Punto GT do homem, aquele que tinha perdido cabalos e tal eu agora sou o vizinho dele, comprámos aqui a casa que eu comprei é aqui onde ele já cá estava eu vim depois então vou-lhe passar na porta do homem e vou convidá-lo a dar uma volta de Supra e pode ser que a gente saiba, quer dizer, eu sei, mas pode ser que eu queira partilhar com vocês os updates do Punto GT vá, fiquem por aí, vamos buscar o nosso amigo Pedro do Punto GT para ver o que é que ele acha do Supra aqui está o homem tira lá aí o chavanco da frente, faz favor tira o chavanco da frente, faz favor bora Pedro, dá uma volta oi Tlho, queres tirar uma foto aí para a mostrar os invejosos a Noreira a manhã? verá aí uma foto com a gente eles vão ao YouTube ver...carazes... Como é que é? Não, não é assim, agora é assim, é assim, vocês já estão assim filmados. O que é que tu gostas? Já está a gravar isso? É preciso máscara? Eu vou pôr a máscara, vocês estão escutando-as sempre na putaria. Mete a máscara, mete a máscara. Este anda a enfiar o dedo no cú de uma deva. Mete a máscara que fica, vai, não vi. Está a filmar, isto está a filmar. Mas tu me pôs cortes, espera aí que eu dou-te uma máscara, espera aí. Eu já tenho uma, não, o Pedro não precisa, não, ele não precisa, só precisamos de uma. Gostas disto ou não? Gosto muito disto. Até logo, vou levar o Pedro dar uma voltinha. Olha, vou levar o Pedro dar uma volta num carro de louvaria. Olha o Pedro todo que eu estou andando num carro de louvaria. O Gilão já viu, amor. Tira aí, tira aí, tira aí, cheia de covid. Bora, dá uma voltinha. Até já. Patilhão, até já. Tens o cinto? É, está bom. Está a filmar, amigo Pedro? Diz lá e olá, malta. Como é que é? Lá, malta, eu vou andar de máscara, porque a gente, convém, um de nós andar de máscara. Convém andar-nos um. Tem que ser. Tem que ser. E como tu andas sempre na boa vida, e parto de mãos e pés, e o caralho é um... O que é que é feito de ti, Pedro? Olha, trabalho. Diz lá a malta, a malta pede tanto o Pedro do Ponto GT, aquele tal que perdeu cavalos e depois encontrou-os, ah. É. Pois é. Fomos chegar lá a São João da Talha. Estavam lá perdidos. Estavam lá perdidos, achaste-os? Achá-o, já sabe. Pois é, então, mas conta-me. A malta tem-me perguntado por ti e por o Ponto GT. Antes de dar a tua opinião aqui do Super, que é por isso que a gente vê. O Ponto GT, já achou os cavalos? Pá, estavam lá em São João da Talha perdidos. Ou seja, tu já, tu trocaste de oficina, preparador, mecânico, como a gente queira chamar, e quem é que endireitou aquilo? Foi o Veles. O Yuri Veles da Lelguim Performance achou os cavalos perdidos. Ah, pronto. Então, olha, a gente já tinha falado em trazer o Ponto GT dele de novo ao canal, mas aqui o homem comprou uma casa aqui, primeiro que eu. E está a fazer o mesmo processo que eu. Obras e mais obras e mais obras. É a vida aqui agora. É a vida aqui. Portanto, tal e qual como o meu Honda está ali, parece que foi abandonado o Ponto GT dele, está igual. Então, pronto, quando o homem acender e estar aqui das contas da casa, logo tratamos do GT. Quem é? Fala, precisas de pneus, precisas de uma manicicina, não é? Não, pneus não. Estava a fura e tinhas um furo, não é? Já, 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 já era essa merda. Está sempre, é só enche. Não recomendas nada, é só enche. Nem há paciência para isso, nem tempo. Agora, um gajo é só casa, casa, casa. Um gajo nem tem tempo para nada. Pois é, pronto. Vocês tinham saudades do amigo Pedro do Ponto GT? E aí, tu vês os comentários, eles a pedirem, eles a pedirem. Está aqui o homem, pá. Olha, e agora, o que é que tu achas deste carrinho? Estético, estético. Estético é lindo. É lindo, não é? É lindo. E vermelho, então, cara. É, é mesmo brutal. É. A malta está sempre, ah, isto é um BMW, é desforçado BMW. Não. Eles se chamam a zé malucos, não é? Vai lá, vai, mano. E o rumo que isto tem, muito bom. Eles se chamam a zé malucos. Oh, Pedro. Como é que lhe é até? Por aqui, para a gente sair do condomínio, se não ficamos aqui trancados. Olha, o que é que tu achas que este carro é a nível de performance? O que é que tu esperas dele? Achas que é um canhão? Achas que anda bem? Estava bem? Estou à espera que sim. É? É. Isto é, sabes qual é a motorização? 3.000, não é? Ah, 3.000. É. 340 cv. Mas quando vai ao banco, dá 370, 380. Então não é como o meu. Não, não. Este é... Ah! É a ganda toque. Já, este... Este é o contrário. Tu pagas 340. E vem com a 370. E vem com a 370. É isso mesmo. E tem 500 de binário. De origem. É, vamos ver. É, pá, tudo giga. Não mudou o som não, Pedro? Este também. Não, desliga. Vais ter que tirar o som. Que a gente agora não pode falar. Então olha, vamos lá dar aqui uma voltinha com o amigo Pedro. A ver o que é que o amigo Pedro... Vamos lá fazer aqui umas curvas agora. Ah, patrão. É que aqui moramos em um sítio bacana. É, não é? Temos aqui, ó. A autoestrada e temos aqui o... Não tem um sítio para agarrar, cara. Morte? Morte ou não, cara? Mas não tem um sítio para agarrar. Tem um sítio para agarrar. Bem, não tem um sítio para agarrar. Não tem um sítio para agarrar. Hum! Olha a gente. CLIN. Nunca tinhas feito estas grubas tão rápido? Nada, nada. Então, primeira impressão dele a curvar, a travar e a acelerar. Curva para curva. É um espetáculo, a recuperação e tudo. Este carro tem um chassi mesmo top. É que tu saís de uma corrida e ele parece que já está-se a moldar para a outra. O carro parece aquela suspensão adaptativa, o carro tem suspensão adaptativa. Até tu com 2 neurones já. Não esperavas? Não. Não estavas à espera que isto tivesse tantas ventosas? Está uma beca melhor que o GT. Um bocadinho só. Então isto a curvar... A prova. A prova? Está espetáculo, não está? Até te dá calores. Até dá. Até te dá calores. E arrancos em curtos? Estão mesmo com dor de cabeça, acredito. Ficaste mal disposto? Estou a sério. A sério? A sério. Parece que está lá para trás. Queres que eu pare já? Demora? Espetáculo. Não, estava um bocado encostado o Domingo, pensei que ele apitou. Que não digas se ficaste... Malta, metemos aqui o Pedro doente. Já. Já não estás a pensar de andar num carro tão rápido. Eu ia te convidar a dar uma velocidade ali na Alemanha. Se calhar voltamos para trás. Vamos à Alemanha, cara. Está bom agora. Já recuperou. Já entraste ao segundo tempo. Já entraste ao segundo tempo. Isto agora já se habituou. Foi só um KO técnico. Um KO técnico. Este carro tem logo a potência, tem um binário. O carro tem 500 de binário, mas assim que tu carregas, o gajo dá-te logo o que tu deu. É brutal, mano. Vou em terceira. Baixas. Baixa rotação, certo? Estás a ver? Não foi de segunda. Normalmente um gajo manda abaixo para ele sair. Viste? Eu meti uma acima, esmaguei e ele parece que vai com uma abaixo. Mas, meu irmão, não será a Alemanha, não é? Obrigado. Estás a rir? O gajo até tem que olhar para cima, eu duvido para olhar com a gacha merda, ele levanta toda, amor. Vamos lá ver? Começamos na Playstation. Que tal? Vamos em sexta. Ele tem sete e oito. Tem o Lúcia lá. Tem oito? Não, Lúcia. Ah, estava ali no vidro. Está ali no vidro e está aqui. Está ali no vidro e está ali no vidro. É a outra liga, não é? É, um pequeno fogo espetáculo. É se tem ventosas, não é? Um pequeno, não é? Um pequeno fogo. Um gajo que brisa logo. Tonto, não é? Estão, não. Estás a ver ali a rir. Está aprovado, irmão? Estão, não. Espetáculo. Estás espetáculo. O que é que tens a dizer para a malta que tem dúvidas no Supra? Vale a pena? Não vale a pena? A tua impressão? A minha impressão não é a Guita, morre. É que até mete impressão. A tua impressão é que até me mete a impressão. É um grande a nível, não é? É estética, é performance, é um espetáculo. Só falo para mim, vou-te ser sincero. Queria só um bocadinho mais de barulho. Um bocadinho mais de rombo. Para mim, eu gosto de ficar um bocado mais barulhente. Bem, malta, foi aqui um vídeo com o amigo Pedro. Vocês tinham saudades do Pedro. Já vos esclarecemos do Punto GT. Está muito melhor. O Yuri Vallejo da Léo Guim Performance. Esteu aqui o Au Poin. E o António. E o Mar também. Está fixe. Quando houve o Larjan, para acabar, também querias pintar o carro. Não querias? Querias arranjar os interiores. Simplesmente os interiores. É, quando aquilo tiver mais pipizinho, a gente volta a dar um vídeo. Agora fizemos a casa pipi. É a primeira casa. Olha, e vai tudo. Vai tudo ao ar. E depois a gente está no GT. Agora, resta-me despedir aqui. Obrigado ao meu amigo Pedro, pelo passeio, pela companhia. Estavas mortinho para andar de super. Estava. Valeu a pena? Estou não. Estou ali um bocadinho abananado, mas pronto. Já passou. Foi aqui na Serra. Na Serra fica um bocado abananado. Não estavas à espera. Não. E atenção. Este carro já passou por muitos youtubers. Não tem os pneus nas melhores condições. Os pneus já estão um bocadinho velhinhos. Isto com os pneus novinhos, até deves ficar... Aí é que vomitas mesmo. Fica espaneleiro dos olhos. Até fica espaneleiro dos olhos. Bem malta, fiquem bem. Uma traseiradazinha. Quem não quer a coisa. Um grande abraço. Subscrevam. Gaj. As minhas redes todas. Um grande abraço. E um grande gajo. Gajo.